Oi, eu sou o Rodrigo Rexigel do Projeto Azuis, estou gravando um vídeo rápido aqui para mostrar para vocês um pouco da abundância que é a fada azul. Olha só, muita flor, aqui a gente tem um túnel verde, uma brise formada por essa planta maravilhosa e ela é assim, cada dia eu me apaixono mais, pelas belezas, pelas propriedades, enfim, por tudo que essa planta encanta. Um abraço!